O que é que está acontecendo? Que compartilha esse vídeo, sabe? Eu sou um ambulante aqui na cidade de Caruaru Quem me conhece aqui, sou o Júlio Alves, sabe? Que a nossa luta tem sido grande Contra o sistema dessa cidade E hoje eu me deparei com uma situação que é inaceitável Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó O cidadão vai querer entrar aqui, ó Eles vão impedir o cidadão entrar, ó Então é inaceitável isso Tá aqui, ó Cidadão querendo entrar O direito de o cidadão ir vir sendo tulido, tá? Eu quero falar aí Pro prefeito Rodrigo Pinheiro Prefeito Rodrigo Pinheiro O senhor recebe o seu salário O senhor recebe o seu salário todo mês Junto com os vereadores, tá? O senhor recebe o seu salário todo mês Junto com os vereadores Vereadores daqui Com todo respeito Com todo respeito do prefeito Com todo respeito dos vereadores Vossa excelência, né? Vossa excelência Eu quero chamar a atenção do Brasil Do Brasil Deputados estaduais Deputados federais Eu não queria colocar esse tipo de nicho no meu canal Mas eu tenho que falar, gente Eu tenho que falar Como é que eu não vou falar Vendo uma situação dessa De o político tulir o direito do cidadão ir vir Não existe isso Eu vou pegar algumas falas aqui Do próprio cidadão Tá aqui, ó Cancela Cidadão não pode passar Pra trabalhar Na rua Isso aqui A gente lutou pra gente ficar organizado aqui Que foi uma luta Que iriam tirar a gente Porque a gente lutou A gente foi pra Câmara de Vereadores Pra poder estar organizado E qual foi o meu pedido Lá no projeto Que eu fiz Pela misericórdia Porque a capacidade de eles fazerem Ele não tinha Foi de deixar o cidadão vender E vir Porque é direito do cidadão Ele ir e vir O direito não pode ser tulido E o senhor Prefeito de Caruaru Tá Tem a sensibilidade Tem a misericórdia Tá Tem a misericórdia com o cidadão Com o pai de família Vocês tem que vir atrás Do vagabundo Que entra aqui na feira Pra roubar os clientes Que vem de fora E não ficar reprimindo O cidadão que quer passar E vir é direito Tá na Constituição Brasileira Direito de ir e vir Então eu peço Pros meus inscritos do canal Que compartilhem esse vídeo Vamos viralizar Compartilhem com o avô Com o avô Periquito Papagaio Cachorro Com todo mundo Porque isso não existe O cidadão chega aqui Bota uma cancela O cidadão não pode entrar Onde é que tem isso Onde é que existe isso Caruaru Onde é que existe isso O cidadão quer vender Sua bolsa A bolsinha O sacoleiro Não existe isso Não existe Cidadão querer vender E não poder vender Fechar a rua Pro pai de família Não vender Existe negócio desse Não existe Então isso é um absurdo É uma tapa na cara Do cidadão Sabe É uma tapa na cara Então Essa feira aqui É uma feira Que tem que ser respeitada Eles fizeram de tudo Pra acabar com a feira de rua Aqui Desde a época Da gestão da Raquel Lira Fizeram de tudo E eu abro Boto a minha cara Na mídia Pra denunciar Isso aqui Isso aqui é um desrespeito Ao pai de família Que vende churro Ao pai de família Que vende ali short Que não pode Tá ali Cidadão não pode Não pode Não pode Não pode Tá Então isso Isso aí Tá tulindo o direito Então você Que é cidadão brasileiro Que fica batendo palma Pra político Tu não gosta de bater palma Pra político Bate palma agora O político Tá tirando o direito Do cidadão E vir Não Não pode vender Quem foi que disse isso Que o cidadão Não pode vender Ele não pode roubar Na feira Mas vender ele pode Ele pode entrar na rua Pra vender Então tulindo Gente Olha Compartilha esse vídeo Vocês que me seguem Faz Conhece o meu trabalho Aqui na feira de Caruaru A gente divulgando O que tem de melhor Na nossa feira E agora Vem o político Querer tulir O direito Tirar o direito Tulir o direito Do cidadão Trabalhar Que negócio é esse Que negócio é esse O pai de família Não pode entrar Com a carroça Aqui pra vender Onde é que existe Isso gente Pelo amor de Deus Compartilha esse vídeo Pelo amor de Deus Bora botar esse vídeo Pra viralizar Caruaru Caruaru É a primeira cidade Tá No Brasil Que persegue Um ambulante Com ferro e fogo É o sistema ditadorial Será que vai deixar O menino entrar Olha Olha aí Olha aí Pode entrar Não Quase que não deixava E aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Cidadão até pra falar Não fala Parece que é preso Ao sistema Eu não tenho rabo Preso com ninguém Eu falo mesmo Isso é um absurdo Tá ali o cidadão Vai vender suco de laranja Não pode Pode não Viu Ei Pode não Pode não Viu Pode não Não a prefeitura Tá tirando teu direito Olha aí Existe um negócio desse Existe 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 um negócio desse Olha aí Existe um negócio desse Tá aí O cidadão Pode não Viu Prefeito Tá tirando teu direito De trabalhar Então gente Essa é a realidade De Caruaru Esse é o sistema Olha Meu irmão Deixa eu dizer um negócio Pra você Vem cá Comigo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Caruaru Bora viralizar Essa live Bora viralizar Essa live Tá Prefeito de Caruaru Rodrigo Pinheiro Departamento de Feira Botando Guarda Municipal Privando O cidadão De Vim Vim Vender Vender O café com leite Vender uma bermudinha Tá Então estão Tulindo Tulindo Direito do cidadão Em vir Até quando O pai de família O cidadão Vai aceitar um negócio desse Não pode O cabra não pode Entrar pra trabalhar Que negócio é esse O cara não pode roubar O cara não pode fazer Desgraça Mas trabalhar O cidadão Trabalhar Querer trabalhar E o político Tirar o direito Do cidadão Trabalhar Não existe E aí Olha a senhora de onde Olha veja só O que é que a senhora acha aí Do departamento de feira Junto com a feira de Caruaru Não deixar os carroceiros E vir Pra vender sua mercadoria Tá errado Existe um negócio desse Não Eles vão fazer de que Ver roubando Tulindo O direito do cidadão Trabalhar Então Família linda Compartilha Tá Eu não vou me calar Não baixei a cabeça Até hoje E não vou baixar Minha cabeça não Pro sistema Tá Não tira o chapéu Pra esse tipo de político Que tenta Tulir o direito do cidadão Roubar o direito do cidadão Porque muitos Vem aqui pra feira Pra dar lance Pra roubar Da coisa da burra Mas o pequeno O cidadão só quer trabalhar E eles botaram Cancela aqui Pro cidadão não entrar Tirando o direito do cidadão E vir Existe um negócio desse Não existe um negócio desse Compartilha aí Brasil Vamos viralizar aí O prefeito Rodrigo Pinheiro Departamento de Feira Alô Ministério Público Alô Ministério Público Alô Juízes Deputados estaduais E federais Alô Governadora Quequel Raquel Lira A senhora que perseguiu Faça alguma coisa Viu Porque a senhora É perseguidora Dos ambulantes E eu tô aqui Pra falar Denunciar o que tá acontecendo Alô Ministério Público E aí Vai dar razão Pro cidadão não Cidadão tem que ficar Na mão de vocês É A gente que paga Nosso imposto Cidadão não pode ter O direito Tu lhe de vir Compartilha Esse vídeo aí Família Voltei aqui Tá Pra tratar Um assunto aqui Que tá acontecendo Na Feira da Sulã Que eu Eu gostaria Que vocês que São inscritos No meu canal Deixassem O seu A sua opinião O seu parecer É Todo mundo sabe Quem já é inscrito No meu canal Há muito tempo Sabe que a gente É ambulante Da cidade de Caruaru A gente tá aqui Na Feira da Sulanca A gente passou Uma luta muito grande Durante a gestão passada Que hoje é a atual Governadora Todo mundo sabe Quem é a governadora De Pernambuco Tem um prefeito Daqui da cidade Que é o Rodrigo Pinheiro Ele teve flexibilidade De organizar Aqui os ambulantes Entreguei o projeto Pro Um projeto nosso Falei com o prefeito Ele me recebeu Com carinho E Organizou Mas antes disso Teve muita coisa Que aconteceu Tá Carroça minha Foi quebrada A gente foi Empurrado Pessoas com comorbidade Doente Válvula no coração Marca passo Foram humilhado É É complicado De falar Mas eu quero que você Compartilhasse esse vídeo Sabe Compartilhasse essa live Porque É inaceitável O cidadão Ter o direito dele De ir vir tirado O cara que vende O bolinho Que vende Uma senhora De 63 anos Ela faz chuchinha De cabelo Foi impedida De vender a chuchinha Na mão Vender a chuchinha De cabelo Na mão Existe um negócio Desse Existe um negócio Desse Existe um negócio Desse Pelo amor de Deus Gente Pelo amor de Deus Que país é esse Botaram a cancela Ali Botaram a cancela Ali na frente Com dois Com dois Já tiraram Ali Botaram a cancela Ali Com dois fiscais Saiu Eu filmei Nas minhas redes sociais Parece que Bateram até Em pessoas aqui Em ambulantes Tá um rolo do trem Foi O negócio tá feio Tá feio Então Tá ali Os ambulantes Tudo acuados Só pra vocês verem Tá ali Tudo acuado Sem poder entrar Pra cá Com medo Direito de ir Vim Tirado na cidade Caruaru Gente Isso não existe Tá aqui O ambulante aqui O vendedor de camisa O vendedor de tapete De meia O vendedor aqui De meia ali O vendedor de sandália Vendedor de moné O vendedor de bota O vendedor de cueca Tendo o seu direito Tutulhido Agora eu pergunto Eu posso tirar O chapéu Pra uma autoridade Uma autarquia dessa Eu não tiro o chapéu Gente Eu fico revoltado Eu sou ambulante aqui Eu sei o que eu passei aqui Tá família Eu coloquei alguns vídeos aí E hoje eu venho aqui Pedir A família Do meu canal Que compartilhe Esse vídeo Bora botar Pra viralizar Esse vídeo Compartilhe com o avô Com o avô Com o papagaio Periquito Compartilhe Com todo mundo Porque um negócio desse Não existe Não existe Deixa o cidadão Trabalhar Prefeito Pelo amor de Deus Eu entreguei o projeto Pra O novo diretor Do departamento de feira Mostrando As nossas condições Aquilo que a gente queria Crachá de identificação Bota o crachá Eu vou ensinar vocês Trabalhar Bota o crachá Nos ambulantes Que andam Olha Vendeu Saiu Vendeu Pronto É assim Organizado aqui direitinho Que foi uma luta Pra gente conseguir isso aqui Isso aqui é uma vitória Mas eu já estou sabendo Que querem tirar a gente Pra botar no mercado de carro Não onde era estacionamento Bota carro lá Prefeito Pelo amor de Deus Caruaru precisa de estacionamento Vocês entregaram O estacionamento Do açaí Pra o mercado Pra as empresas Pra os empresários grandes E hoje A cidade de Caruaru Ela necessita De estacionamento E os prefeitos anteriores Destruíram A logística da cidade Então fica aí O meu repúdio E a minha revolta Pra esse tipo de situação Compartilha aí gente